Com vocês então, a palestra da URH deve protagonizar a gestão de transformação digital e de sua organização, saiba o porquê. Marco D'Antonio Silva, da Garage Criativa, Agile Transformation, Design Finger, facilitador de aprendizado e também do palestrante. Boa tarde pessoal! Boa tarde! Eu queria ser aqui de fundo, né? Agora vamos lá mesmo. Eu ia fazer uma apresentação sobre o trabalho que eu faço, mas aí eu vou colocar só alguns pontos que eu entendo que são importantes. Sou pai de três filhos, tenho gêmeos de três anos, não dá para vocês imaginarem o calor que elas têm me dado. Sou apaixonado por vinhos e porintiano. Bom, por que falar de transformação ágil no RH? Eu estive em um evento em São Paulo com 30 líderes de RH e eles questionavam naquela época, nesse evento, de como fazer a transformação. Como é que eles seriam, como é que eles poderiam proceder nesse processo de transformação. E aí a gente tem que entender primeiro, de onde que parte toda essa dificuldade deles. Muito parte de olhar um pouco dessa geração do zero segundo, e as duas gêmeas. Eu tenho um menino que está com 21 anos, ele não é da geração do zero segundo. Ele já é um pouco mais calmo. Já as gêmeas, com certeza, elas são da geração do zero segundo. Geração que já é celular. Já me chamam de careca. Então, essa é a geração do zero segundo, eles não vão esperar. O meu sobrinho não espera, ele tem seis anos. Ele briga com o computador. E olha que o computador dele é um dos melhores que o pai dele deu para ele. É essa geração. É esse público que nós temos que prestar um pouco de atenção. A gente vive um contexto um pouco diferente, né? O mundo antigamente era um mundo local, urbanizado e tradicional. O mundo que eu aprendi a programar. Eu sou programador cobol, é a Sender. Nossa! Sentir que você... É... É... Monta-corrente, a Sender. Esse é o mundo que eu fui criado. O mundo hoje, ele é completamente diferente. Hoje nós estamos falando de um mundo completamente acelerado, em termos de tecnologia, evolução tecnológica, capacidade do processamento, conectividade social, dados, dados, cada vez mais dados. O mundo, ele é completamente diferente. E ele está aí. Não é uma tendência, ele já é realidade, esse mundo. As empresas hoje, elas estão preocupadas com essa nova onda que está vindo. O mundo hoje, ele é global, digital e é um mundo exponencial. Eu me choquei a primeira vez, quando eu comecei a entender o que que era o mundo exponencial. Eu nasci num mundo onde os passos eram lineares. 30 passos lineares, 30 metros. 30 passos exponenciais, eu dou 25 vezes a volta do mundo. Esse é o mundo exponencial. Um mundo em alta velocidade. É legal também entender que todas essas organizações que hoje estão direcionadas ao mundo exponencial, elas trazem consigo características que é o que vai balizar a formação dos profissionais. Capacidade de tangibilizar. Velocidade, entendimento da velocidade do mercado. E o entendimento de como escalar a solução. Esse é o DNA de uma empresa exponencial. Esse é o que vai guiar a nossa formação profissional, os profissionais que vão atuar para esse mundo, esse mundo dinâmico. Bom, aí nós temos que começar agora a entender como é que funciona tudo isso. Algumas empresas já estão tratando isso de uma maneira muito tranquila. Elas já estão olhando tudo aquilo que elas podem proceder de melhoria, de evolução. Eu usaria alguns exemplos dessas empresas, desse mundo exponencial. Empresas que elas estão olhando uma série de características. Como elas pensam o modelo delas de trabalho. Como elas pensam o modelo delas de oferta de soluções. Perfeito, obrigado. Todas essas empresas, elas têm algo em comum. Muito interessante. O que é? Elas não estão preocupadas muito em gerar produtos e serviços. Elas estão preocupadas, elas estão direcionadas à geração de experiência. E aí é que torna-se o fator que complica a coisa. Eu tenho um trabalho que a gente iniciou junto com a Isabela. Nós temos falado muito de como gerar os profissionais que entendem gerar experiência. Porque aquela geração, a geração do zero segundo, eles não querem mais comprar produtos e serviços. Eles vão querer experiência. A minha sobrinha, com 17 anos, ganhou um prêmio da faculdade, aliás, da escola dela. Um prêmio financeiro. E eu pensei que ela seguiria o caminho do meu irmão. Ele é apaixonado por terreno. Eu pensei que ela ia comprar um terreninho. Eu não vou comprar um terreno pra quê, tio? Pra quê terreno? Eu quero viajar. Eu quero ir pra cindatura. Eu quero experiências. A transformação digital vai nos ajudar a vivenciar melhor essas experiências. Todo esse movimento de transformação digital vai nos ajudar nesse passo de entender melhor essas experiências. A transformação digital também traz reposicionamento de marca. A marca é reposicionada a partir do que você começa a utilizar a transformação digital. Você começa a vivenciar um novo ambiente competitivo dentro do seu mercado. Você tem que repensar a sua cadeia de valor. Mas traz consigo também algumas coisas que são fatores preocupantes. Eu, empresa, tenho que lidar agora com melhor tomada de decisão. Decidir melhor. Decidir mais rápido sobre os projetos. Por isso que eu começo a repensar os mecanismos de gestão de projetos. Eu tenho que decidir melhor sobre comunicação. Como é que eu vou estabelecer melhores canais de comunicação? Entre times, entre pessoas, entre as equipes. Entre unidades de negócio. Eu tenho participado de alguns projetos de inovação organizacional, transformação ágil. E é engraçado chegar numa empresa e olhar que a área de tecnologia não conversa com a área de negócio. A área de negócios, para ir até a área de tecnologia, tem que ir em uma porta e digitar uma senha para entrar. Em alguns casos, marcar a hora para conversar. Isso é um problema. Eu tenho que lidar com essa transformação ou melhor comunicação. Se eu tenho um canal de comunicação muito alinhado, a liderança fica mais fluida, mais simples. Eu tenho que lidar também com total colaboração. Essa figura, essa foto, ela diz muito sobre a colaboração de uma equipe. Como uma equipe deve colaborar. Esse esporte, ele diz mais sobre colaboração, pertencimento, que realmente ali sobre a velocidade. Se o time não estiver colaborando entre si, não acontece. As soluções não vão ser em alto nível. Bom, então eu tenho que trabalhar com mudança de comportamento. Trabalhando em alguns desses projetos, eu tenho notado uma forte dificuldade nas pessoas mudarem o seu comportamento. As pessoas precisam, para atender essa nova onda, trabalhar com total mudança de comportamento. E eu preciso, então, de um fio condutor para isso tudo. Qual que é o fio condutor? Os gestores de RH naquele dia me perguntaram, tá, Marco, legal, é o mindset, mas qual que é? Como é que eu coloco isso em prática? Quais são as ferramentas? Eu tenho falado em uma das empresas, para que nós possamos utilizar um mix de três abordagens emergentes que temos no mercado. Um mix da abordagem do design, abordagem de Lean, Lean Startup, e abordagem da agilidade. É um mix entre os três. Se você trabalhar com os três direcionados a um novo mindset, indubitavelmente você vai ter melhores soluções. Você vai dar melhores passos para o sucesso. Bom, como fazer isso? Por que disso? Quando eu falo de designer, o designer traz três pontos importantes. Meu colega falou sobre empatia. A necessidade de trabalhar empatia, a necessidade de trabalhar colaboração, a necessidade de trabalhar experimentação. E isso é mindset. Não é nem seguir a cartilha, é mindset. É a pessoa entender esse novo contexto. Quando eu vou trabalhar com Lean Startup, eu tenho que trabalhar com o mindset de errar o mais rápido possível. Eu nasci em uma família cristã. Meu pai era pastor evangélico. O meu pai tinha um negócio com eu que era fantástico. Uma prova de matemática eu fiz, extremamente difícil. Eu levo a prova de matemática para ele, eu tirei nove e meio, e ele falou assim, nossa cara, você é o primeiro dos últimos. Você tem uma ideia do que era o nível de exigência dele? E qual que é o nível de exigência das nossas empresas hoje? Elas têm esse mindset do errar mais rápido? Elas têm um mindset de seguir o mercado? Eu vi uma pergunta de uma pessoa aqui, no debate anterior, sobre como é que eu faço? Sigo o mercado ou sigo a tendência? É uma questão do futuro. Vou seguir aquilo que o mercado quer ou seguir o meu achismo? Algumas empresas têm trabalhado naqueles projetos que a gente chama o projeto Sméagol. Anjo, meu precioso. É. Para que você quer isso? O cara não sabe. Você sabe como é que você mede isso no mercado? Não, o cara não sabe. E a outra questão é, um produto mínimo, mínimo. Se eu tenho um produto mínimo, de construção, eu consigo ir mais rápido ao mercado, fazer um teste. Validar o mercado. Inclusive, a ideia de startup não é nem validar o produto, é você fazer validação do mercado. Isso é mindset. Eu estive em um workshop de transformação do RH, em Brasília, e eu pedi para que desenhássemos um projeto. Não utilizar o Scrum dentro do RH e achar que estava sendo feita uma transformação do RH. E sim desenhar, refazer o redesenho do RH, usando o designer de serviço. E pensar uma entrega mínima com as pessoas que estavam naquele auditório foi fantástico. E eu percebi quão duro é essa disrupção, esse novo mindset. A outra abordagem é a abordagem da agilidade. Agilidade sem entrar muito no manifesto ou nos doze princípios. Não. Tratar três pontos de agilidade. Dispeção, adaptação e transparência. Eu ouvi de um colega, por exemplo, quando eu falei para ele, olha, nós temos que inspecionar o que você está fazendo. Ele virou para mim e falou o seguinte, cara, eu tenho 20 anos, eu não faço isso. Por que eu tenho que abrir isso? Para você olhar. Para quê? Para quem é você? De onde você veio? Eu tenho que ter uma postura de mindset, de inspecionar. Eu tenho que ter uma postura de adaptação no processo. E isso é complexo para algumas pessoas. Isso é mindset. Eu tenho também que trabalhar total transparência. Não dá para entregar. Já ouviu isso no time? Olha, não vai dar para entregar. Aquilo que nós comprometemos, pegamos na estimativa. Ou aquilo que nós comprometemos é muito maior do que a parte do nosso time. Isso, com certeza, traz dificuldade para negociar com quem está contratando um projeto, por exemplo. Mas esse nível de transparência estabelece laço de confiança e credibilidade. Eu gosto, eu tenho um último jogo da final desse ano do Golden State, eu dormi, confesso. E quando eu acordei, eu não consegui entender o que tinha acontecido. E o Golden State varreu. Varreu o Clemão. É legal olhar o depoimento do Lebron quando ele fala assim, cara, esse é o time, qual o correr de fogo que eu já enfrentei? Mas tudo isso é construído com base a uma filosofia. Há uma postura, há um time que segue o DNA, o direcionamento, baseado em comunicação, baseado em alguns valores. É um time que se transformou ao longo do tempo para alcançar esse ápice de entrega. Na minha empresa, eu preciso de trabalhar pessoas, trabalhar os times. E aí eu não estou falando só do time da área de tecnologia. Eu estou falando de todos os times. Porque um grande erro em um projeto de transformação ágil é fazer a transformação da área de tecnologia, de delivery. Mas transformação ágil eu faço, por exemplo, na área de negócios, na área operacional, em toda empresa. Em toda empresa. Eu tenho que trabalhar no DNA, numa filosofia. O direcionamento é, eu preciso transformar as pessoas. Se eu transformo as pessoas, eu transformo a minha organização. E quando eu falo de transformar pessoas, eu estou falando que, e eu estou já cravando, não é na área de negócios e nem na área de tecnologia, a capacidade de gerir ou conduzir um projeto desse nível de transformação. tecnologia não tem essa capacidade. Tecnologia não tem skill para fazer isso. Quem tem skill para fazer isso, quem tem capacidade para fazer isso, é o RH, a de recursos humanos, ou gestão de talentos de uma organização. Ele, sim, tem capacidade. Ah, mas eles vão conduzir a transformação lá em tecnologia? Sim, eles têm que ser protagonistas desse projeto. Os projetos de sucesso que eu tenho acompanhado, sim, tem um BP, Business Partner de RH, inserido nessa equipe de transformação. A equipe de transformação, ela passa a ser um agente de mudanças com a condução desse BP. Ela passa a ter o direcionamento de apoio para que as pessoas se reinventem dentro da organização. O Guilherme falou sobre o meu processo de transformação quando eu comecei a trabalhar com a Jairo, que eu entendi que eu tinha que mudar o meu mindset. Gente, o programado me tomou. Minha cabeça era uma outra cabeça. Pode fazer isso que você sabia? Exatamente. Hoje eu tenho que pensar em entrega intermental. Vocês acham que foi fácil fazer isso? Foi fácil. Foi doloroso. Então as pessoas vão ter que passar por um processo de reinvenção do modelo de trabalho. O sujeito aprendeu a fazer aquilo há 20 anos. Agora você pede para ele fazer diferente. Você acha que ele vai fazer diferente assim tão fácil? Não, não vai. Eu tenho que submeter esse processo de aprendizado a um aprendizado prático. As pessoas têm que praticar. Têm que ter uma carga horária prática com projetos alinhados ao contexto da organização. O RH tem que ser curador de todos os conteúdos que são ministrados dentro, que são conduzidos dentro desse projeto de transformação. O sistema de educação que vai ser adotado pelo RH precisa ser um sistema de educação já alinhado a um novo modelo, a novas tecnologias. Porque isso acelera o processo de inovação. E o RH, por isso só, tem que se reinventar. Como se reinventar? Poxa, vamos fazer um trabalho voltado ao design de serviços. Repensar a entrega de valor da área de recursos humanos. Se eu pensar direcionado a design de serviços, eu reinvento a minha área de recursos humanos. Eu reinvento a minha oferta de valor dentro da minha própria organização. O RH tem que formar o agente de mudança. E esse agente de mudança, ele deve promover a motivação. O time do Golden State, ele é extremamente motivado. Extremamente motivado. O time do Golden State, ele tem um laço muito forte de confiança. Eu me recordo do jogo 3, se não me falho a memória, quando o armador, ele não estava bem. que é um dos melhores arremessadores de bola de 3. O Kevin Durant falou assim, cara, deixa eu comigo, passa a bola para mim. Isso é confiança. Se o Neymar passasse a bola, vocês devem estar pensando, o Mara passa a bola. Ah, se ele passasse a bola. Não é. Não é uma questão de confiança transparente. Esse líder tem que entregar a transparência. ele tem que fazer uma leitura total do ambiente. O RH, ele tem que aplicar meritocracia. Ele tem que promover o aperfeiçoamento. Essa liderança tem que promover aperfeiçoamento dentro da organização. E esse líder tem que aprender, melhorar e aplicar. Para alguns times, eu tenho discutido quando nós fazemos um treinamento voltado para agilidade, sobre a importância da retrospectiva. Independente do modelo, a importância de uma retrospectiva dentro do time. E eu falo para quem vai aplicar a retrospectiva o seguinte direcionamento. Faça a retrospectiva, gere o plano de ação, mas aplique o plano de ação. Se não, não vale de nada. Se não, é balela. Então, aprender, melhorar e aplicar essa melhoria. O RH sim é a área que pode ser a protagonista do sucesso do projeto de transformação dígito. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.